Enquanto eu corria, sim, eu ia me chamar, enquanto corria a barca Me chamar, enquanto corria a barca Por minha cabeça não passava Só, somente, só, assim vou lhe chamar, assim você vai ser Só, somente, só, assim vou lhe chamar, assim você vai ser Só, somente, só, assim vou lhe chamar, assim você vai ser Preta, preta, pretinha Preta, preta, pretinha Enquanto eu corri, assim eu ia me chamar Enquanto corri a barca, me chamar Enquanto corri a barca, me chamar Enquanto corri a barca, por minha cabeça não passava Só, somente, só, assim vou lhe chamar Assim você vai ser Só, som, somente, só, assim vou lhe chamar Assim você vai ser Só, som, somente, só, assim vou lhe chamar Assim você vai ser Preta, preta, pretinha Preta, preta, pretinha Preta, preta, pretinha Preta, preta, pretinha Enquanto eu corria, sim, eu ia Lhe chamar, enquanto corria a barca Lhe chamar, enquanto corria a barca Lhe chamar, enquanto corria a barca Por minha cabeça não passava Só, somente, só, assim vou lhe chamar Assim você vai ser Só, só, somente, só, assim vou lhe chamar Assim você vai ser Só, somente, só, assim vou lhe chamar Assim você vai ser Só, som, somente, só, assim vou lhe chamar Assim você vai ser Eu ia lhe chamar Enquanto corria a barca Lhe chamar Enquanto corria a marca Eu ia lhe chamar Enquanto corria a marca Eu ia lhe chamar Enquanto corria a marca Lhe chamar Enquanto corria a marca Abre a porta e a janela E vem ver o sol nascer Abre a porta e a janela E vem ver o sol nascer Abre a porta e a janela E vem ver o sol nascer Abre a porta e a janela E vem ver o sol nascer Abre a porta e a janela E vem ver o sol nascer Abre a porta e a janela E vem ver o sol nascer Eu sou um pássaro que vivo a voando Vivo a voando sem nunca mais parar Ai, 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 saudade Não venha me matar Ai, 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 saudade Não venha me matar Ai, 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 saudade Não venha me matar Ai, 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 saudade Não venha me matar Lhe chamar Lhe chamar Eu ia lhe chamar Eu ia lhe chamar Me chama Enquanto corri a barca Eu ia lhe chamar Enquanto corri a barca Eu ia lhe chamar Enquanto corri a barca Lhe chamar Lhe chamar Lhe chamar Lhe chamar Enquanto corri a barca